Sabe aquele luar que sempre nos iluminava Que a gente fazia poesia Continua lá, só nós que mudamos Lembra do nosso lugar Onde a gente se encontrava e virava madrugada Continua lá, só nós que mudamos A vida segue como antes Cada momento é sempre um instante Só nós que mudamos, porque mudamos Hoje eu sei que ainda te amo Sei que você sente o mesmo amor Se existe amor como antes Porque brigamos Porque brigamos Porque brigamos É o forró, mas tu ex com leite Sabe aquele luar Que sempre nos iluminava Que a gente fazia poesia Continua lá, só nós que mudamos Lembra do nosso lugar Onde a gente se encontrava e virava madrugada Continua lá, continua lá Continua lá, só nós que mudamos A vida segue como antes Cada momento é sempre um instante Só nós que mudamos Porque mudamos Porque mudamos Porque mudamos Hoje eu sei que ainda te amo Sei que você sente o mesmo amor Se existe amor como antes Porque brigamos Porque mudamos